Tu diz que eu estou de saída Tenho um olho no futuro e outro segundo um ponto de partida Mas quiseres que te diga a vida não tem ciência Eu venci fadiga com paciência E passei ao lado dessa sociedade Onde a minha integridade não me deixou integrar Sabes, é confuso pensar, no uso e no pesar No fundo ao fim que mudo ou tenho de abusar Diz tudo, se fosse a minha vontade Velha pagava-te o passado, ouvia-te a idade que eu tenho Mexes os textos, teus erros, rebendes-te um presente Mas presente nem te remendes E é claro que eu sinto a pressão Sinto a pertenção, defesas do coração Estou de saída até voltar SPK para na batida XLRK, deixa passar Tu diz que eu estou de saída Porque eu estou farto e hoje eu parco para o meu bom de partida E é claro que hoje eu não me escondo da vida Porque quando faço é para não me passar E mandar abaixo essa fossa autoestima Sinto a minha corrida pela minha liberdade Quem caminha vê a verdade E quem não assenta então não sabe Não sobe, não pode, não quer, não traz Mas eu foco, me desloco, me entregue, eu sou capaz Não andam olhos para trás, guerra por paz E se a sorte me trouxer a morte, por a mim tanto me faz Sangue é feito, traz-te morrer tal como sou feito para morrer Não tenho medo nem receito daquilo que um dia eu possa ser E qualquer ter, nada daquilo possas Para ser não basta, para ser, por isso não se incomodas Mas tu és, tu não queres saber, tu nem te incomodas Queres consumir e obter, senão nem de ti gostas Tu que te conformas com normas, concordas com formas, acordas sem forças Vês forcas nas horas, mas tu ignoras e segues Tu és mais um cego agora, és mais um servo da vida Tens mais um zero na soma E eu meto o dedo na ferida, não espero que o tempo corra Sinto perente-me à retina e a escrita é quem me solta Filho da rua sem crime, é assim que assina o meu nome E medo via um regime, canto no topo de um sonho Filho da rua sem crime, canto no topo de um sonho